Eu tenho medo, por causa de disser, disser mulher lá em casa, não sei dar pra ninguém Quem pode, pode, quem não pode, vai em frente Olha, eu tenho medo, é da língua dessa gente, eu falei Eu tenho medo, é da língua dessa gente Pedaço de velho legado, o tijão tem o esforço Panela que me mexe, eu tenho medo, não pode, pode, quem não pode, vai em frente Olha, eu tenho medo, é da língua dessa gente, eu falei Eu tenho medo, é da língua dessa gente Galinha que chama, chama, cachorro que bateu Quem tiver liga de vida, pega ela e tem o nó Quem pode, pode, quem não pode, vai em frente Olha, eu tenho medo, é da língua dessa gente, eu falei Eu tenho medo, é da língua dessa gente Quem pode, pode, quem não pode, vai em frente Olha, eu tenho medo, é da língua dessa gente Eu tenho medo, é da língua dessa gente Deixa de disse, me disse, me disse, me disse, nunca ficou bem Por causa de disse, me disse, a mulher lá em casa, não sei dar pra ninguém Quem pode, pode, quem não pode, vai em frente Olha, eu tenho medo, é da língua dessa gente, eu falei Eu tenho medo, é da língua dessa gente Eu tenho medo, é da língua dessa gente Eu tenho medo, é da língua dessa gente Eu tenho medo, é da língua dessa gente